Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dependência Química e Saúde Mental. Hoje nós estamos aqui com presenças ilustres no nosso programa, recebendo aqui a deputada estadual Janaína Pascoal, ela que é pré-candidata ao Senado Federal. Muito bem-vinda, deputada. É um prazer tê-la aqui conosco. Aqui ao meu lado a doutora Valéria Rocha Brasil, ela que é professora, doutora em Psicologia e também diretora do Instituto Rocha Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Obrigada. E também conosco aqui o Miguel Tortorelli, ele que é o vice-presidente da Federação Amor Exigente. Obrigada pela presença, Miguel. Eu que agradeço e vamos aí, porque tem matéria, tem bastante, né, pra se falar. Também aqui conosco o Ronaldo Risseto, ele que é o CEO do MADI, Mothers Against Drunk Driving. Depois ele vai explicar direitinho o que quer dizer essa cicla, que é meio complicadinho de falar, porque eu falei inglês, mas ele vai explicar direitinho pra vocês. Alegria, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês, para que nós possamos conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, que é a sobriedade. Na verdade, é disso que a gente veio falar aqui, da sobriedade comportamental, né? Muito bem. Eu vou conversar com ela, com a doutora Janaína Pascoal, ela que é deputada estadual pela Assembleia Legislativa. Doutora Janaína, como é que são os projetos de lei de sua autoria que dizem respeito à prevenção e tratamento das drogas? Eu trabalho com essa pauta há muitos anos, porque no início dos anos 2000 eu presidi o Conselho de Entorpecentes, e na condição também de professora de Direito Penal, é impossível a gente deixar de enxergar o liame entre as drogas e o crime. Quaisquer das perspectivas olhadas. Seja porque a pessoa perde a consciência e acaba praticando um crime, seja porque a pessoa entra no crime para conseguir dinheiro para comprar droga, seja porque a pessoa de usuária passa a traficante, né, que também é uma forma de crime, ou porque a pessoa, na condição de usuária, de dependente, perde as condições de se autodefender, né? Então, muitas pessoas sofrem, por exemplo, estupros, porque beberam num grau, né, fora a utilização de outras substâncias entorpecentes, que acabam perdendo as condições de se defender. Com isso, eu preciso explicar, porque senão quem ouve vai dizer o seguinte, mas o que ela está querendo dizer? Que, então, se a pessoa bebeu, pode ser estuprada? Não, não é nada disso, tá? A pessoa pode estar acordada, pode estar dormindo, pode estar embriagada, ninguém tem o direito sobre o corpo do outro. Mas, do ponto de vista da prevenção, a gente tem que dizer que o embriagar-se, né, num nível de perder a consciência, o uso de drogas, pode te fazer vítima de um crime grave. Então, não adianta depois a gente chegar na delegacia e dizer, não, mas ninguém poderia ter mexido com aquela mulher ou com aquele homem porque ele estava embriagado. Mas esse não é o ponto. Nós não queremos que a pessoa chegue nessa situação. Então, essa vivência da academia, da advocacia, da presidência, do conselho, de participações com a Senad também, fez com que eu apresentasse alguns projetos nessa seara. Eu destaco um que eu considero da maior importância, que é o de banir, a palavra é essa, tá? Banir as tais festas open bar das instituições de ensino no estado de São Paulo. Por óbvio, quero banir no país inteiro, mas a gente tem que começar por São Paulo. E eu imaginei que seria tão óbvio, né, proibir essas festas, que eu teria apoio. Mas não só não estou tendo apoio, como assim, um colega pé de vistas fica um ano com os autos, outro pé de vista, e agora, pra piorar, veio um parecer pela suposta inconstitucionalidade do meu projeto, dizendo que fere a liberdade individual, né? Quero deixar muito claro, não estou tentando proibir álcool em danceteria, nem em restaurante, nem em festa de casamento, eu estou tentando proibir que os nossos jovens dentro da universidade, né, recebam uma quantidade incomensurável de álcool por um valorzinho irrisório, que as festas open bar, pra quem não sabe, é mais ou menos um rodízio do álcool, tá? Você paga uma pequena taxa, entra naquele ambiente e pode beber à vontade. Pra economizar, em regra, não se serve água pra poder fazer um balanceamento entre o álcool e a água. Então, é álcool, 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 em regra, de péssima qualidade, né, não aqui que eu diga que se for de boa pode beber, não é isso, mas assim, piora, com muito gostinho, principalmente pra trazer as meninas pra esse ambiente, sem alimentação, né, aliás, as mulheres têm bebido muito, deixam de comer pra não engordar, elas compensam. E aí, o que que a gente tem? Tem, que tem a ver com o tema do colega. Jovem saindo daquele ambiente dirigindo embriagado pra se esborrachar num poste ou atropelar outro jovem, né, que vem acontecendo. Jovem embriagado pra ser atropelado, né, jovem embriagado, moços e moças, pra serem violentados, ou pra se enfiarem em brigas, ou pra caírem nas piscinas e se afogarem. Então, assim, o ambiente educacional, ele serve pra pessoa estudar, pra ela se preparar, pra ela fazer esporte, pra fazer pesquisa, não é pra isso. Exato. Muitas são as pesquisas que mostram que esse ambiente das festas open bar, ele é propício pra utilização de outras drogas, o que gera um efeito catalisador. Então, assim, quando eu propus acabar com isso, né, tanto nas universidades, como, por exemplo, nas aulas residenciais das universidades, eu imaginei que eu ia ter apoio de todos os partidos. E é o contrário, é uma luta quase que isolada, tá? Então, esse é um, que eu até aproveito a oportunidade que vocês estão me dando aqui pra pedir, olha, se você concorda com esse projeto, você que é pai, que é mãe, que é professor, né, eu vi isso dentro da USP como professora universitária, escreva pro seu deputado, pra sua deputada, pede o apoio, entendeu? Pede pro projeto ser pautado, não precisa ter meu nome, se precisar eu tiro meu nome, não tem vaidade, o que eu quero é que a coisa aconteça. Qual que é o número do projeto, deputada? 516 de 2019, eu apresentei esse projeto em 2019, ele ainda não saiu da CCJ, tanto que um pede vista, outro pede vista, outro apresenta parecer contrário, então, assim, uma resistência muito grande. muito grande. E que engraçado, porque deveria ser interesse dos pais, né, tem tanta gente envolvida em tudo isso, inclusive eu quero conversar aqui com o Ronaldo Risseto, que tem, ele dirige uma associação de mães contra os motoristas bêbados, é isso? São apolizados? Não, na verdade, é interessante, eu não quero me esticar, mas eu vou dar uma esticadinha. Essa organização existe nos Estados Unidos há 42 anos. Aconteceu porque uma mãe perdeu uma filha, sabe como é que é nos Estados Unidos, aquelas festas de domingo, que eles juntam todos para fazer um piquenique e tal? Sim. E essa mãe estava com a filha dela, chama Candice, e a filha dela, um cara bêbado, entrou na festa, matou a menina, e aí ela começou esse movimento para criar o que era o Mother Against Run Driving, que é o MAD Brasil. Mas, na época, era isso mesmo, ela entendia que eram mães contra os motoristas bêbados. É. E ela entendeu que não são os motoristas bêbados que são os problemas, que é o problema. Na verdade, o problema é a bebida no trânsito. Sim. O problema não é o motorista bêbado, o problema é a bebida. Então, na mesma linha que a deputada Janela falou, não adianta você querer considerar que a escola não possa ter lá o seu barzinho do lado e permitir que ele venda. Ele vai beber muito mais do que ele simplesmente vai tomar um golinho. Mesma coisa para a direção. Então, não é o motorista não precisar estar bêbado. Um copo de cerveja muda a tua percepção no trânsito. É só experimentar. Você já não vai enxergar a cabeça de uma maneira. Frear, tudo muda. Bom, então, essa de mães contra o motorista bêbado passou para mães contra o álcool no trânsito. Então, essa é a organização. Ela tem o nome de Mother Against Run Driving, porque começou com as mães, era um grupo de mães, e tem 40 anos. Mas o objetivo dela hoje é muito mais claro. É zerar o número de mortes no trânsito, resultado do uso de álcool e outra droga ao volante. Mensalmente, morrem 100 pessoas no trânsito por dia no Brasil. 100 pessoas morrem no trânsito por dia. Por dia. Por dia, por dia. E dessas 100 pessoas, 40% em média é resultado do uso de álcool ou outra droga ao volante. Isso é um número que está em... Ele não é um número perfeito, porque existem várias estatísticas. Mas é nessa linha. Porto Alegre chegou a ter um número melhor. Mas Brasil, 40% usa álcool ou outra droga ao volante. Então, esse é o trabalho que a gente tem, de fazer uma conscientização, de fazer uma capacitação, porque também para você ajudar as pessoas a entenderem a importância de não uso do álcool, é importante. E eu vou até esticar mais um pouquinho, para ficar bem claro. Nós passamos na ONU recentemente pela nova década de trânsito. Foi de 2010 a 2020, cujo objetivo era reduzir 50% o número de mortes no trânsito resultado de álcool e outras drogas. Desculpa, de resultado de mortes no trânsito. Ninguém no mundo conseguiu, ou algum país deve ter conseguido. Mas houve uma dificuldade muito grande e atingiu 30%. 35%. O Brasil mesmo não atingiu. Então, eu pergunto, para nós que estamos aqui, o que adianta eu querer convencer o adulto que ele não deve beber e dirigir, se a criança que está chegando, que é o novo motorista, ela tem a consciência de ver o pai bebendo e dirigindo. Então, existe uma necessidade de um trabalho de comportamental, que é feito com os jovens. E para que você tenha uma nova década de trânsito, sóbria, são jovens de 15 anos aqui agora, que você tem que começar a trabalhar 15, 14, para que eles, quando tirarem a carta, eles já tenham a consciência do que é beber e dirigir, vamos dizer assim. Deixa eu voltar para a deputada Janaína, porque a questão do cigarro, ela foi muito importante, principalmente aqui no estado de São Paulo, quando começou, que houve aquela proibição. E ela surtiu efeito ao longo dos anos. O que a senhora acha? Haveria alguma campanha, assim, bem radical para que pudesse diminuir esses índices? Então, a proibir, não vejo que isso seja ferir liberdade de expressão, de manifestação, proibir propaganda de álcool na TV. Proibir. Não tem sentido, né? Aquelas mulheres maravilhosas, sem celulite, sem barriga, fazendo propaganda de cerveja, além de tudo, é propaganda enganosa. É, porque se você beber todo santo dia, você não vai ficar com aquela pouca barriga e com aquelas pernas. Então, sou favorável a proibir mesmo, proibir nas universidades, entendeu? E, assim, os pais precisam se conscientizar, que eu tenho percebido uma mudança de cultura, mas se conscientizar que menor de idade não pode beber nada. Sim. Sabe? Eu tenho presenciado situações inusitadas, do pai e da mãe presentes numa festa de adolescente, 14, 15 anos, o pai e a mãe servindo bebida pra criança e pro amiguinho. Uhum. Né? Então, assim, não pode. Inclusive, é proibido por lei. Pode ser preso. Né? Você pode ter um problema criminal. Mas, assim, a questão é, uma coisa é a lei, outra coisa é a cultura. Então, a gente precisa falar sobre isso. Né? Você servir bebida pro seu filho ou saber que ele está bebendo e não tomar uma providência, você colabora por uma série de coisas pra que ele fique dependente. Porque uma coisa é o adulto, com o cérebro formado, começar a beber. Outra é o adolescente, que o cérebro está em formação, começar a beber. A dificuldade de você reverter. Tudo que começa na adolescência é mais difícil de reverter. O problema do trânsito, o problema das situações sexuais, né? Independentemente, porque eu tenho uma linha de atrasar o início da vida sexual. Mas, ainda que a família tenha uma outra visão, os cuidados não vão ser tomados, o uso do preservativo, a escolha de um parceiro responsável. Então, não é moralismo, não é coisa de religião, é cuidado com aquele indivíduo, que com certeza é amado pelo pai e pela mãe. E que pode sofrer uma grande frustração. Então, acho assim, essas proibições, elas não são interferência na vida do indivíduo. Sabe? Eu acho que tem que mudar um pouco essa mentalidade. sobretudo quando a gente trata de crianças e adolescentes. Na condição de advogada, eu recebi uma série, eu estou afastada da advocacia porque eu decidi me dedicar integralmente ao mandato, mas uma série de casos, assim, de pessoas que sofreram práticas sexuais e que só tiveram consciência de que tinham sido violentadas no dia seguinte, porque, por exemplo, encontraram esperma no próprio corpo e não tinham tido uma relação consentida. e isso gera todo um problema não só da saúde daquela pessoa, mas, assim, um problema emocional, um problema, às vezes, que não é superado, entendeu? Sim, é um trauma, né? Então, assim, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Não estou falando, olha, tem que prender todo mundo que bebe. Não é isso, mas essa conscientização, falar a respeito é importante. E se daria isso através do quê, doutora Valéria? A senhora acha que, a senhora que trabalha bastante com essa questão da dependência, que vê dependentes químicos nas empresas trabalhando, né? Como é que você daria essa prevenção? É, nós estamos falando das consequências. Se nós formos pensar em termos de prevenção, as políticas públicas fazem parte da prevenção. E pra que aconteça uma política pública, há que se avaliar as estatísticas referentes àquilo. E as estatísticas mostram que o uso de álcool, por exemplo, está crescendo cada vez mais entre adolescentes. As consequências que envolvem agressões, então, agressões físicas, agressões verbais, os próprios acidentes. Então, tudo isso é o suficiente para embasar uma política pública proibitiva ou restritiva, ou que direcione um pouco mais isso no sentido de coibir, principalmente, que já existe, para menores de idade. Então, já existe para menores de idade, isso é fato, não é? E essa questão das universidades, antigamente, os centros acadêmicos, eles faziam, organizavam suas festas e tudo mais. Todo mundo sem dinheiro, todo mundo ia fazer a vaquinha, tal. O que acontece com esses open bars? Esses open bars, existe uma indústria por trás. Por quê? Essa indústria por trás tem o objetivo de fidelizar o cliente. Por quê? Começar a trabalhar os novos clientes que estão entrando no mercado. Então, isso a gente não pode negar. Portanto, há que se ter, sim, políticas públicas organizadoras disso para que a gente possa ter instrumentos de prevenção. A questão do cigarro, as políticas públicas de cigarro no Brasil era referência mundial. Agora, com os cigarros eletrônicos, a indústria do tabaco está tentando resgatar aquilo que perdeu ao longo dos anos. Então, é fundamental nós conversarmos com políticos como a senhora, ou movimentos como o MAD, Amor Exigente. Por quê? Porque todos nós unidos, a gente vai trabalhando os três níveis de prevenção. Um dos níveis de prevenção envolve definir políticas públicas que organizem isso para que os pais possam até, vamos dizer assim, não, pelo menos, é proibido por lei. Não dá, que nem eu falei no outro programa. Sim. Não, isso é proibido por lei. Não posso te permitir porque é proibido por lei. Agora, se a lei permite e o pai diz não, ele fica um trabalho isolado. O Amor Exigente, junto com o professor Ronaldo Laranjeira, 12 anos atrás, nós fizemos uma baixa assinada e levamos lá para Brasília 700 mil assinaturas que era para proibir a divulgação, a propaganda do álcool na televisão. E nós temos muitas faculdades hoje que tem bares lá dentro que vendem bebida alcoólica. Sim. Se não tem na faculdade, tem no barzinho da frente. Não, mas tem dentro das faculdades. Mais ou menos dentro, eu acho assim, inconcebível. Dentro da faculdade, é uma faculdade pública, famosa, e tem lá dentro o bar que vende bebida alcoólica. Até porque tem menor de idade lá. Tem menor de idade. E será que eles perdem a identidade na hora que ele vai comprar? Mas é que o ambiente não é para isso. Não é, exato. Esse é o ponto. Eu tenho um caso de uma pessoa que frequentou o Amor Exigente. Ele estava nessa faculdade, uma faculdade pública super famosa aqui em São Paulo. Ele entrava lá, ficava bebendo no bar da faculdade e não entrava nas aulas. Hum. É, acontece muito, né? E ele ficou dois anos assim e hoje é um grande advogado, mudou, realmente saiu dessa vida e é hoje o voluntário do Amor Exigente. Mas nós fizemos isso daí, fomos à Brasília, sentamos na mesa, tentamos falar com eles, pegaram, não passou na comissão. por quê? Porque as companhias de cerveja, de álcool, eles financiam muita gente lá em Brasília e não passou. Então é muito difícil fazer o que foi feito com cigarro aqui. É, eu não digo que, não posso falar se financia ou não financia, mas o que eu posso dizer é que eles são atuantes. eles tiveram a cara de pau de na véspera da reunião da CCJ ligar no meu gabinete querendo uma reunião comigo, que sou autora do projeto. Eu falei, mas eles querem falar o quê comigo? Tudo que eu defendo está escrito na justificativa? Não, querem mostrar outros argumentos para a senhora reavaliar. Eu falei, olha, eu não vou recebê-los. Mas assim, se eles tiveram a cara de pau de ligar para conversar comigo, com certeza fizeram isso com os meus colegas. Então eles são atuantes. A gente tem que, nós estamos no período ainda final para filiações, para as pessoas se candidatarem, mas é importante que as pessoas que pensam aqui como a gente entrem na vida política formalmente. Formalmente. Porque é necessário fazer essa resistência por dentro e aqueles que por qualquer razão não desejam entrar, é importante entender que o outro lado se movimenta diariamente, seja por e-mails, por cartinhas, por ofícios, por visitas, entendeu? Eu não vou entrar no mérito se tem financiamento ou não, mas assim, eles são atuantes, né? E o outro lado não é, não tem o mesmo empenho. Eu me senti só com esse meu projeto, entendeu? Como quando teve agora a tentativa de derrubar o veto da venda de bebida alcoólica dentro dos estádios, né? Eu praticamente obstruí sozinha, entendeu? Por quê? Porque assim, há evidências de que a venda de bebida é menos, assim, o caso das universidades pra mim é o mais grave, mas há evidências de que aumentam os conflitos, aumentam as brigas, aumenta a violência, entendeu? Sim, com certeza. Mas eu fiquei só, né? Eu lembro que eu pedi ajuda dos professores da psiquiatria, da psicologia, que conviveram comigo na época da presidência de Colém, falei, olha, pelo amor de Deus, mas assim, as pessoas acham que as coisas andam sozinhas, não andam, é muito duro você fazer essa resistência isoladamente, entendeu? É, as pessoas precisam ter essa participação política, é muito importante você, que não só elege o seu representante, mas que depois você cobre dele as providências. Queria te perguntar, Risseto, quais são as ações que vocês têm feito aqui no Brasil através da Amade pra tentar diminuir esses índices, eles, né? Bom, nós entramos no Brasil, nós começamos no Brasil em abril de 2020, então nós tivemos a sorte de entrar num momento mais difícil no Brasil, em plena pandemia. Então, todas as ações que nós tínhamos planejado, de uma certa forma, elas tiveram um retardo, foram retardadas, retardamento nesse processo. Isso é uma realidade, então todos os trabalhos junto com os capitais, porque nós trabalhamos, nós somos uma ONG sem fins lucrativos e dependemos do patrocínio. Então, nesses dois anos, nós passamos praticamente fazendo capacitações, orientações, lives, conversando com as pessoas pra que elas tentassem entender o que é que realmente está no cerne da ideia de beber e dirigir. Porque, na verdade, nós temos uma cultura alcoólica nesse país muito forte. O álcool aqui é uma coisa presente. Eu lembro muito bem de meu pai, nas festas que eu era garoto, de festa do meu pai, os idosos bebiam, enchiam a cara e cada um pegava seu carro e ia pra casa com a família. Ninguém estava preocupado com isso. Então, esse ato de beber e dirigir é uma coisa que se você parar e pensar vem de dentro da própria família. Um dos trabalhos que a Mádia Brasil faz, aparente dentro do que os Estados Unidos orienta, é um trabalho de capacitação, orientação dentro do núcleo familiar. Ou seja, pro pai conseguir entender como é que eu vou conversar com meu filho sobre isso. De que maneira eu vou? porque também não adianta você falar assim, proibido, brigando, porque tudo que entra na base da pressão, os jovens ainda mais, é um grande problema. Então, como os pais têm que conversar, de que maneira eles conversam, quem é aquela criança que está na tua frente, que tipo de pessoa ela é? Porque cada uma, cada pessoa é uma pessoa, uma frase, assim, até boba, mas é verdade. O jovem de hoje mudou muito do jovem do passado. Então, os pais têm que saber como chegar nele e conversar um pouco mais sobre o beber e dirigir, sobre o beber, inclusive. Nós temos o início de bebida no Brasil da fase de 12 anos, em média. As crianças começam a beber 12 anos. Então, num beber precoce desse jeito, como é que você pode imaginar que essa criança, quando tivesse os 18 anos de tirar carta, qual é a sobriedade que ela vai ter para dirigir? Porque ela entende que beber é uma coisa normal, então ela vai beber e dirigir. E um outro problema que também a gente enfrenta muito é assim, beber moderadamente. O que é beber moderadamente? Não existe beber moderadamente. Quando se fala de trânsito, quando se fala de direção, quando se fala de ter o controle, não é beber moderadamente. Qualquer copo de cerveja muda a tua percepção de espaço e de tempo. Então, isso você tem que trazer para dentro da família, conversar com a família. Isso tem muito a ver até com os grupos que são feitos no próprio amor exigente. Ou seja, a maneira como o pai chega no filho e conversa. Só tem um detalhe muito claro aí para nós, é o seguinte. Bom, então, nós temos esse trabalho feito com os jovens, os pais e as crianças, por causa que nós temos a luta para zerar, para eliminar o consumo precoce de bebida, que no Brasil está 12, 13 anos. Mas nós temos um outro problema também, que é o dos jovens em si. A deputada falou uma coisa muito que me... Bom, eu me lembro bem, eu estudei na Escola Superior de Química Oswaldo Cruz, ali no centro, e na saída ali tinha baladas assim do lado ali, todo mundo saía e ia para lá. Quer dizer, tem gente que, como falou, nem entrava, já ia lá direto. Então, mas como é que esse jovem se comporta? Porque ele vai estar lá, vai beber e vai fazer o que depois? Vai dirigir para casa. Então, o índice de mortes que nós temos hoje, que eu disse 40%, tem uma relação muito forte para em torno de 18 a 25 anos, de sexta a domingo, sexta para sábado, só para domingo. E homem, 70%. Então, é isso que nós estamos trabalhando, usando principalmente, só mais uma coisinha só. Uma coisa é os jovens, o filho e o pai. A outra são os jovens. Tem um programa americano que se chama Power of Youth, que é o poder dos jovens, que é transformar no jovem como um fator de proteção do grupo. Ou seja, porque nem todo mundo jovem bebe. Todo mundo fala que todo jovem bebe. Não é verdade. Nem todos jovens bebem. Mas, além disso, nós temos que entender que capacitar aquelas pessoas para que elas, dentro da sua tribo, podem se transformar num fator de proteção. E esse é um grande trabalho. Os Estados Unidos mostrou uma redução de mais de 40%. E como é que você daria isso? Grupos de jovens, 20, 25 jovens, sentados, conversando com moderadores e falando abertamente sobre o problema da bebida, como é que você se comporta, o que você já passou. Porque todos eles têm experiência. Todos eles têm experiência. E a partir desse, claro, tem que ter uma ajuda acadêmica também para levar a esse processo. Mas a ideia é criar grupos de apoio. Grupos não é grupo de apoio. É um grupo de... Uma roda de conversa. Uma roda de conversa para ficar bonitinho assim, mais fácil, para não ficar tão ruim de grupo de apoio de gente que não gosta. Roda de conversa onde as pessoas entre si se tornem capacitados para entender a importância que ele pode ter naquela relação. e isso vale para pessoas de idosas também. Porque quantas vezes eu vi, agora já com 67 anos, pessoas da minha idade bebendo adoidado numa festa ou num bar ou num restaurante e ir para a casa de carro. Eu tinha que no mínimo falar, meu, vai de Uber. Meu, vai de... Pega um... Sai lá. Mas a gente não tem. A nossa postura também é horrível. Nós somos ruins como ser humano nesse ponto. A gente não atua em cima. E ser esse fator de proteção é o que a Madi atua junto aos jovens. Olha aí. Amor exigente. O amor exigente é aquele amor que exige. É um amor que tem hierarquia, que tem autoridade. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Só que essa é a Madi. É a Madi. Eu sei. Mas estava falando dos princípios do amor exigente. É que você não sabe minha história, mas eu fui do amor exigente, sou do amor exigente também e fui da diretoria junto com o meu amigo Miguel. Que legal. Nós estávamos falando da Madi, mas eu peguei os princípios do amor exigente em que tem que ter essa hierarquia, tem que ter esse apoio familiar, tem que ter regras dentro de casa, o pai e a mãe tem que exercer o seu poder pátrio sobre os seus filhos e ficar de olho porque, gente, acontece mesmo. Nós vamos voltar daqui um pouquinho e fazer uma pequena pausa e logo mais a gente volta aqui com vocês no programa Dependência Química e Saúde Mental. Até já. Dependência Química Dependência Química está aqui no programa Dependência Química e Saúde Mental hoje recebendo aqui a deputada estadual Janaína Pascoal, ela que é pré-candidata ao Senado Federal, Miguel Tortorelli, nosso vice-presidente do Amor Exigente e o Ronaldo Riceto, que é o CEO da Madi, correto? Perfeito. Então, tá bom. Olha, nós estamos falando aqui sobre vícios, sobre álcool, sobre drogas, sobre drogas lícitas, drogas ilícitas, mas tem uma outra questão que nós vamos tratar aqui que também se refere a vícios, que é o PL442 de 91, sobre a liberação dos jogos. Eu gostaria que a deputada Janaína Pascoal nos falasse um pouco sobre esse projeto, sobre os perigos desse projeto, o que pode acontecer se ele for aprovado? Esse projeto me preocupa muito, por um lado, por força da questão da dependência, a gente fala dependência química, mas o químico não tem a ver só com substância química, é a alteração do cérebro, inclusive. Quando eu trabalhei no Conselho de Entorpecentes, muitos eram os casos de pessoas que perdiam a família, o patrimônio, a casa em que moravam, em jogos. Então, nós conseguimos, vamos dizer assim, tentar trazer essa situação perto da normalidade, perto da racionalidade. Ah, existem jogos clandestinos? Existem. Mas não é algo com uma dimensão que pode chegar, que pode chegar se a gente tiver a liberação desse projeto. Com os jogos, vem um combo de coisa ruim. vem álcool em excesso, cigarro em excesso, porque em regra você está jogando a madrugada inteira e fumando, drogas ilícitas, que podem até não ser consumidas ali no ambiente, mas o acesso fim da facilitado, prostituição, adulta e infantil. porque infelizmente, inclusive o discurso dos políticos que estão defendendo essa liberação é no sentido de que vai aumentar o turismo. A pergunta que eu faço é qual turismo vai aumentar? O turismo predador? O turismo que vem para cá para a exploração das nossas meninas e dos meninos também. porque você tem uma... Não vou falar de prostituição infantil porque na verdade é o abuso, o abuso de jovens, de pessoas vulneráveis, entendeu? É como um atrativo entre aspas do turismo, para o turismo nacional. Então eu não consigo ver lado positivo nessa liberação. Eles dizem que vai pagar mais imposto, que vai fazer, vai dar emprego, mas e o tanto de gasto que a gente vai ter na saúde pública. Com mais drogas, mais cigarro, mais bebida, tratamentos para as pessoas que não têm controle sobre si nesses tantos jogos. Aumento do divórcio, as separações, né? Sim, todos esses ônus. Todos esses ônus. E para além disso, aí falando já como professora de direito, eu li o texto do projeto. Então eu tinha todas essas críticas, a ideia, né? Mas eu li o texto do projeto e o projeto é estranho. Eles criam uma espécie de um corpo de fiscais para isso, criam uma espécie de uma agência reguladora do jogo, exigem tantas e quantas auditorias. Quem olha que não tem experiência, acha, nossa, olha que coisa cheia de controle, isso aqui é para o bem. para mim, aquilo ali é a institucionalização da corrupção. Entendeu? Então eu achei preocupante demais. Aí tem uns outros artigos estranhíssimos que o parente vai poder fazer uma espécie de uma... Você vai poder entrar num sistema e catalogar um parente seu que não tem condições de jogar, porque ele é dependente. Aí eu fico pensando, como é que vai ser isso, né? Quem vai controlar quem vai controlar? Então eu penso, para que, meu Deus? Para que abrir essa porta? Então sou a contrária, né? Conversei com o ministro da pasta do turismo, que é o ministro Gilson, que eu conheci durante a campanha eleitoral, gosto dele como pessoa, conheci a esposa dele também, mas com todo o respeito que tenho a ele, divirjo flagrantemente, assim, integralmente dessa pauta dele. E, Miguel, eu queria saber, vai ser um caos para a família brasileira se isso acontecer, né? Com certeza absoluta. E está no Senado. Nós fizemos um grupo, né? Estamos realmente, nós conversamos com os deputados, estamos agora conversando com os senadores. Na Câmara dos Deputados perdemos por 41 votos, e eles tiveram 41 votos a mais do limite. E agora, nós estamos no Senado. Só não foi a votação, isso era já para duas semanas atrás ter ido a votação. Porque fizeram uma enquete antecipada e deu 43 votos que iriam votar contra esse projeto e não foi colocado. É horrível isso daí. se nós tivermos a liberação disso, infelizmente, é mais um problema que nós vamos ter. O Amor Exigente e eu, no grupo que eu faço, recebi quatro pessoas. uma senhora que acabou suicidando-se depois por causa do jogo. Por causa do jogo. Perdeu tudo. A doutora falou aqui, perdeu a casa. Perdeu a casa. Suicidou-se. E três jovens, uma moça conseguiu sair, e dois, um jovem e um senhor já, que conseguiram sair, três, uma suicidou-se. e procuraram o Amor Exigente. Mas, nós não podemos ficar, mesmo porque nós não temos, hoje no Brasil, lugares para atender gratuitamente o dependente químico. É. Você imagine levar... Vamos criar mais um problema. Eles quiserem resolver mais um problema. Um grande problema. Um grande problema. E depois tem outro. O que é conversado, o que é falado, que quem vai tomar conta desses cassinos são os grupos organizados que vendem drogas. Quero saber sua opinião, Ronaldo, sobre a liberação dos jogos. Eu sou contra, independentemente disso. Isso é verdade. Eu, particularmente, aí uma coisa muito particular, eu realmente sou contra. E talvez pela minha vivência era de tantos anos nesse grupo do Amor Exigente, a gente vê a presença, claramente, de jovens, jovens, já entrando no mundo do jogo, né, Miguel? Em casas, nas casas, as próprias casas, entre eles, eles já começam a brincar e jogar. apostando dinheiro. E aí, daí pra frente, o cara perde o controle. Mas existiu sempre aquele, aquela condição de falar, poxa, Paraguai tem cassino, vamos pro Caraguai. E criou esse frisson na nossa juventude, eu acho, muito forte, de aonde você pode fazer isso, aonde você pode fazer aquilo. E nós sabemos aqui no próprio jardim, tem vários lugares aí onde o pessoal joga e também tem menores. Se isso for uma coisa institucionalizada e crescer mais do que já está, a coisa sai totalmente fora do controle. Voltando, olhando pro lado do beber e dirigir, que eu sempre acabo olhando um pouco por esse lado, eu entendo o seguinte, a pessoa que tá jogando, né, Miguel, ele já tá totalmente fora do controle da vida dele. Ele tá bebendo, usando droga, ele tá fazendo de tudo porque o problema dele é tentar recuperar aquilo que ele já perdeu e aí ele vai por mais do que ele não tem, quer dizer, o cara sai totalmente descompensado. Não, e quando tinha aqueles bingos abertos, tinha gente que passava dois, três dias lá jogando e não tinha noção porque aquilo parece que você não sabe se tá dia, se tá noite, o vício é tão grande que a pessoa não retorna pra casa, né? Aliás, uma das grandes estratégias, eu não sei se vocês, eu acho que você já foi pra Las Vegas, mas é isso, você entra dentro daquele cassino e é dia. É, sim. Porque é tudo tão claro que você não sabe se escureceu ou não. E não tem relógio. E não tem, não, não tem lugar, mas então, essa é a ideia, a pessoa fica, ela se transforma num escravo daquela condição. E aí, com todo respeito, cara, não tem mais controle da vida dele, ele entrega tudo e na busca de recuperar aquilo que ele já perdeu, porque eu acho que o jogo é uma coisa, é jogo de azar por causa desse nome. Agora, pelo que eu entendi, esse projeto já tá prontinho pra ser votado, é isso? Com pareceres e tudo? Ele já passou na Câmara. Já passou na Câmara. Já passou na Câmara. É pedir pros senadores segurarem. Estamos mandando, mandem, mandem para os senadores, são 81 senadores, mandem lá, entrem no site do Amor Exigente, tem os 81 senadores, tem lá o e-mail deles, entrem, mandem, PL442, não. Nós temos feito isso, o Amor Exigente, que está trabalhando muito contra isso. Muito. E nós vamos continuar, porque se nós tivermos isso, é mais um problema para os nossos jovens e as pessoas de idade. Para as famílias, exatamente. Que coisa, né? Deputada, eu queria saber um pouco sobre um projeto de lei que a senhora tem que está tramitando lá na Assembleia Legislativa também, que trata de uma reeducação para os presidiários. Quando, no final do meu mandato do conselho, eu fui fazer uma visita institucional aos Estados Unidos, conhecer todos os programas que eles têm lá de prevenção, de tratamento, repressão, a questão das drogas. Na parte da repressão, que se mistura um pouco com o tratamento, eles têm um programa de possibilitar ao preso que se trate da droga adição, porque quando esse preso sai do estabelecimento prisional, ele não vai ter, vamos dizer assim, aquele estímulo a voltar a delinquir, porque muitas vezes a pessoa vai praticar um assalto, vai vender droga para conseguir o dinheiro para comprar a droga para ela utilizar. Então, quando você trata a droga adição, você tem um impacto na saúde daquele indivíduo, na saúde da família daquele indivíduo e para a sociedade, porque você vai diminuir o nível de reincidência. Então, eu conheci esses programas lá. Quando voltei para cá, era em 2006 isso. Lembro que eu propus isso para o... eu tinha um trabalho não remunerado, um trabalho social, que eu fazia junto à Senad, na época, inclusive, era governo Lula, e eu apresentei essa perspectiva para eles. e essa perspectiva foi muito rejeitada, porque eles negam, a esquerda em regra nega qualquer ligação entre drogas e violência. Eles partem do pressuposto de que a gente está estigmatizando e não é isso, não é estigmatizar, é olhar para os fatos. Eu não posso dizer que todo mundo que usa droga vai praticar um crime ou que todos os criminosos tenham usado droga. Eu não estou generalizando nem sendo leviana com os fatos, mas negar que tem um grupo significativo é impossível. Então, eles rejeitaram essa minha apresentação. Foi bem pesado esse período, né? Foi um dos pontos que me fez ver como era ruim ter a esquerda no poder. Mas, independentemente disso, quando eu passei a estar deputada, eu falei, bom, eu vou apresentar um projeto nesse sentido, porque a gente começa pelo menos a tentar quebrar com essa mentalidade que ainda é muito presente, né? Porque a esquerda domina muitas universidades, então eles formam os promotores, formam os juízes, formam os advogados, orientam os mestres, os doutores. Então, tudo é muito construído para que a gente não veja essa realidade. O projeto prevê que aquele preso, condenado, né? Que tenha uma situação de droga adição tenha a possibilidade de se tratar. Até porque, quando você faz um tratamento de pessoas que estão num ambiente controlado, a chance de sucesso nesse tratamento é maior, né? Então, assim, aquelas pessoas estão naquele ambiente controlado, elas têm toda uma disciplina, se você tem um psicólogo, um psiquiatra, ele sabe que vai chegar ali, vai encontrar aquelas pessoas, a chance de sucesso é maior do que quando a pessoa tem que ir por conta própria, entendeu? Então, não é prender ninguém para tratar, essas pessoas estão presas pelo latrocínio, pelo roubo, pelo tráfico, tráfico, mas elas são drogadictas, então elas vão receber essa atenção, entendeu? Que interessante. Não, se a gente conseguisse implementar, o impacto seria muito grande. E já tem pareceres? Esse não está sofrendo a resistência, olha que interessante, né? Esse que trata com droga ilícita, por enquanto, dos deputados não está sofrendo a resistência que o do álcool sofre. Mas eu acho que quando cair na prática, os operadores do direito que defendem muito legalizar a venda de droga, inclusive assim, com trabalhos acadêmicos, eu acho que a gente vai ter alguma resistência, sim. Muito bem. Deputada, eu vou continuar com a senhora porque eu quero falar sobre a responsabilidade de um homem ou de uma mulher na vida pública. Acho importante a gente tratar desse tema. É muita, né? Muita responsabilidade, as pessoas dificilmente compreendem o que você precisa enfrentar. Então, por exemplo, esse ano que é ano eleitoral, as pessoas falam assim, nossa, mas vai ter um evento tal, você tem que ir. Vai ter não sei o que, você tem que ir. Eu falei, tá, e quem é que lê os projetos, quem vota os projetos, quem obstrui? Existe no imaginário popular a ideia de que o deputado é aquele, é um boneco, entendeu? É o Papai Noel. Sim. Que é aquele cidadão que vai estar ali no shopping batendo foto, entendeu? Então, assim, a gente tem que quebrar com essa mentalidade porque existe um trabalho seríssimo a ser feito, sabe? E as pessoas não compreendem, não são só as pessoas que estão na política, é a população, entendeu? Existe um mito de que os assessores fazem tudo. Sim. Mas, ainda que haja um gabinete onde os assessores fazem tudo, alguém tem que coordenar. Sim, alguém tem que dar a palavra final. O que é que vai se defender, o que é que se vai escrever, entendeu? Então, assim, é muito complicado, sabe? E você cuidar de cada projeto que você apresenta, de cada discurso que você faz na tribuna, de cada entrevista que você dá, tem a ver com responsabilidade. E é muito duro porque o que as pessoas querem é alguém que lacre, né? Sim. A gente está num período de muita lacração. Então, os mais maduros, querem ver o parlamentar nos ambientes, nas festividades. É do nascimento ao enterro, né? Os mais modernos, os mais jovens, querem ver você gritando nas redes, xingando nas redes. Então, quem tem muita responsabilidade no ambiente político nacional tem muita dificuldade, eu vou te dizer. Eu acho bom você ter me feito essa pergunta porque eu acho importante deixar isso claro para as pessoas porque o que que tem acontecido? Os bons quadros não querem entrar. Sim. Entendeu? A pessoa que tem o seu emprego, a sua pequena empresa, a sua família, o seu patrimônio, ela fala, eu vou entrar para aqui. É, ninguém quer dar a cara para bater. É, então assim, mas é importante a população entender isso. Isso, exato. É tudo muito superficial, você entendeu? E essa superficialidade acaba dando margem para aventureiro entrar. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para a deputada Janaína Pascoal porque ela é uma mulher de princípios e valores e os princípios e valores que a gente aprende na nossa vida, a gente também carrega para a vida pública, não é isso, Miguel? Eu queria parabenizar a doutora Janaína porque o que nós vemos e olhando agora para Brasília já estão encerrando a atividade porque vão começar a campanha, não querem mais saber o que tem lá, não vai voltar mais, vai jogar lá para frente. A doutora está colocando aqui. Ela quer ver, ela quer estar lá junto com o pessoal dela para ver o projeto, estudar, colocar, será que os outros estão fazendo a mesma coisa? Eu fico preocupada, doutor, pelo seguinte, nós somos eleitos para quatro anos. Sim. Mas na verdade funciona, pela mentalidade vigente, por dois. Por dois. E não é culpa só dos políticos porque a população tem essa mentalidade. Entendeu? Ah, tem a festa da fruta, a festa da cidade, a festa... Gente, se um deputado for em todos os aniversários das 645 cidades do estado de São Paulo, que horas ele vai estar no plenário? Sim. Então, assim, é extremamente antipático eu dizer isso, mas alguém tem que dizer. É verdade. Não, mas é justamente por isso que eu fiz a pergunta. Porque é a responsabilidade da mulher e do homem público, né? Nós vamos abranger aqui. Tem que estar. Eu acompanho o trabalho da deputada Julaina Pascoal na Assembleia Legislativa, uma deputada presente, atuante, está em plenário, acompanha todos os projetos, estuda os projetos, ela sabe o que ela está falando, ela tem consciência daquilo que ela está defendendo e é isso que a gente precisa, de homens e mulheres corretos, íntegros na vida pública. Não é isso, Ronaldo? Bom, eu concordo, gênero, número e grau e posso dizer que nos últimos anos nós tivemos a sorte, a boa sorte, né, Miguel, de ter deputados, deputadas, senadores e senadoras apoiando, né, nossas causas, né, que tem a ver com trazer a sobriedade para a família, cuidar desse processo, dessa dinâmica horrível que é do álcool e da droga dentro da sua própria casa, pessoas como, posso mencionar aqui, o doutor Quirino Cordeiro que nos apoiou com a Senapred nessa parte, foi muito importante e eu não, e tantas outras coisas, eu podia começar a dar nomes aqui que ninguém vai gostar, mas a verdade é, esse governo, de uma forma ou de outra, foi o que mais permitiu que muitas coisas fossem feitas a favor da busca dessa sobriedade familiar. Nunca se preocupou tanto em tentar tirar realmente as pessoas da rua, independente se gostam, não gostam de internação compulsória ou não, mas nunca se preocupou tanto em apoiar as comunidades que as pessoas muitas vezes reclamam, porque o cara apoia a comunidade, mas não apoia o CAPS e tantas outras discussões que vêm, mas esse governo teve pessoas como deputados, senadores, chefes de governo que nos ajudaram barbaridades nessa área e eu digo isso até olhando para o caso do trânsito. O próprio Denatran se transformou num Senatran de tanto que eles atuaram em cima desse processo de tentar trazer de volta um certo equilíbrio ou educação ou capacitação das pessoas para que elas se tornem motoristas sóbrios, que a gente reduza esse número de mortes. Então, é muito engraçado isso e eu concordo com a deputada porque eu também sou assim. Agora eu estou pensando assim, por que ele não veio? Você lembra? Quantas vezes não? Nós já chamamos ele, por que ele não veio? Porque também na nossa ideia, às vezes, a doutora Janaína é isso, será que o cara não conseguiria dar um jeito? E não é verdade, a pessoa está trabalhando, você tem que lembrar que isso é um trabalho e às vezes a gente acha que o trabalho dele é estar junto com a gente. Na verdade, ele estará junto com a gente, cumprindo a função dele, que é fazer esse trabalho de avaliar leis, liberar e tantas outras coisas. Eu aprendi mais um pouquinho para a senhora. Eu também aprendi muito, obrigado. Você colocou uma coisa agora, o doutor Quirino é fantástico. Quem levou o Quirino para lá foi o doutor Osmar Terra. Osmar foi ministro, ele conversou conosco antes, falou do Osmar, Osmar estava no Ministério da Saúde fazendo um trabalho fantástico com o Quirino. Ele estava no Ministério da Saúde e o Osmar falou, vou chamar, e eu estava junto quando nós conversamos com o Quirino, o Quirino falou, pô, será que... pode ir, tanto é que o Quirino foi fantástico, trabalha até hoje. Nota mil, Quirino nota mil, temos ajudado muito, muito mesmo. Olha, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou passar para vocês darem uma mensagem final, vou começar com ele, com o Ronaldo, sua breve despedida, Ronaldo, por favor. A minha despedida sempre vai ser breve, né? Se você... As pessoas têm que entender que não existe beber moderado quando se refere à direção. Se você tomar um copo de cerveja, pode ser que você chegue em casa muito bem, mas pode ser que na primeira esquina aconteça uma situação que você precisa estar esperto, você não vai estar. Então, beber e dirigir é crime, é um ato criminoso e as pessoas têm que colocar isso na cabeça, é um ato criminoso, eu não posso beber e dirigir. e o mais importante é começar a dar esse insight dentro das suas casas, com suas famílias, com seus filhos, conversar mesmo sobre o assunto. Nós precisamos conversar mais sobre o assunto, falta um pouco mais de diálogo sobre esse assunto, nós precisamos zerar o número de vítimas resultado do uso de álcool e outras drogas, isso só vai ser possível se você começar esse movimento, não depende mais de ninguém, só de você. Miguel Tortorelli, amor exigente, as suas considerações? Eu vou pedir para a doutora Janaína como senadora para ela colocar um projeto para ser aprovado que penalize quem beber e dirigir, porque hoje o cara mata, faz, não acontece absolutamente nada. Então, a doutora Janaína fazer uma coisa dura para quem beber e dirigir e realmente punir, vai ter que ir para a cadeia. Nós vamos melhorar muito o beber. E o amor exigente continua aí, fazendo o que pode, trabalhando nisso daí e vamos acompanhar juntos e torcer para a doutora Janaína realmente chegar como senadora. Deputada Janaína Pascoal, obrigada pela presença. Eu que agradeço o carinho, agradeço os ensinamentos, o espaço. e assim, eu queria pedir para as pessoas tentarem, na medida do possível, se fortalecerem. Eu debatia muito com os meus colegas de USP, quando eles diziam que droga é liberdade, droga é liberdade. Qualquer coisa que tire o seu poder da sua consciência é o contrário da liberdade. Então, assim, eu sou super defensora das pessoas acompanharem a vida política, entrarem na política, mas eu não gosto da ideia de eleger, vamos dizer assim, ícones, salvadores da pátria. A mesma coisa, sou muito defensora de todas as religiões, da religiosidade, inclusive como fator de proteção. Com certeza. Mas fico preocupada quando as pessoas não conseguem, perdem a sua capacidade de crítica, se entregam completamente nas mãos de um líder religioso que infelizmente às vezes abusa sem generalizações. E a dinâmica com o álcool, com as drogas, com o jogo, com a pornografia, que pode ser tema de um outro programa, pessoas viciadas em pornografia acabando com as suas uniões, porque vivem uma realidade que não existe e não conseguem viver a realidade. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é de fortalecimento individual, entendeu? Físico, mental, espiritual, para não perder a própria consciência. Olha aí que mensagem bonita que a deputada Janaína Pascoal nos deixou aqui, todos os nossos convidados. Eu quero agradecer você que ficou aqui e acompanhou o nosso programa. Agradecer ao Ronaldo, à deputada Janaína, ao Miguel, do Amor Exigente, sempre presente aqui conosco. O nosso muito obrigado e a gente se encontra no próximo programa Dependência Química e Saúde Mental. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto